Olá, sou o Léo Saldanha e estou aqui para falar do curso online Foto Mais Produto, que foi uma demanda dos próprios alunos das turmas ao vivo, interessados na turma ao vivo do Foto Mais Produto, que não tinham oportunidade de fazer porque era ao vivo, porque naquela semana não dava, e aí vinham perguntando, então ouvindo aos clientes e às pessoas interessadas, resolvi criar um curso online, um curso gravado para fazer quando você quiser, quando puder. O Foto Mais Produto foi desenvolvido pensando na importância do produto na fotografia. Não dá para viver da fotografia sem produto. E isso é básico no sentido que a gente vai entrar já aqui no detalhe, mas as pessoas e os fotógrafos esquecem disso e tem a ver com pensar nas famílias, nas pessoas. Elas podem falar de preço agora, mas lá na frente elas vão ficar sem essas memórias, porque são fotos digitais que perdem o valor, não tem muito sentido. Eu sou o Léo Saldanha, da Escola de Negócios Fox, criei o primeiro livro do Brasil, escrevi esse ano, durante a pandemia, terminei o livro, foi um pouquinho antes da pandemia, Marketing Básico para Fotógrafos. O primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, já inspirando outros colegas também, um conteúdo nesse sentido. E entendo que o marketing, um livro desse, tem o poder de mudar comportamento, é valioso, e é um livro que está disponível em impresso e online, mais acessível do que o curso, então se você não tem condições de fazer o curso, pelo menos o livro eu indico e recomendo fortemente, tem sido, o feedback tem sido muito bom de quem comprou e leu o livro de 200 páginas. A Escola de Negócios Fox surgiu presencialmente em São Paulo, no escritório da Fox, em 2017. De lá para cá, atendi dezenas de fotógrafos e negócios de fotografia, e aí veio a pandemia, em 2020 comecei a fazer esse curso online, primeiro ao vivo e agora gravado. Tem o marketing é o básico e agora o Foto Mais Produto. E o que a gente aborda nesse curso? Qual é o conteúdo do Foto Mais Produto? A importância dele para o teu negócio. Sem produto não dá para viver na fotografia. É pensando no consumidor final, nas famílias, criando para eles, para que eles tenham um legado, para que eles tenham essas memórias e para te diferenciar. A verdade é que o produto, hoje ele deve ser colaborativo, criado junto com o cliente, para ele, e usando os recursos possíveis com tecnologia. Então, muitas possibilidades que a gente nunca poderia ter imaginado e com o impresso é possível fazer usando a tecnologia também. No curso a gente aborda a importância do propósito e começar pelo porquê, a teoria do Círculo Dourado, de Simon Sinek, que é fantástico. Aliás, ele vai palestrar um evento online do Hotmart, em breve, falando dessa importância do propósito para os negócios. E começar pelo porquê, a maior parte dos negócios não começa. Começa pelo porquê, pelo como, foge dessa questão do propósito. E começar pelo porquê, é o porquê do seu, do que você faz, né? Por que você sai de manhã para fotografar, não é só pelo dinheiro, nem só pela fotografia. Tem alguma coisa aí que você tem que responder que vai além e que torna você único nessa história. E de fato é. Aí você fica fazendo mais do mesmo porque você está no quê? No como? Seguindo o que está todo mundo fazendo sem ter muita diferenciação. É uma estratégia muito interessante e a gente aborda isso em detalhe no curso. O produto, a forma de fazer o produto, de atuar nesse mercado, a dinâmica mudou completamente. Trago o exemplo aqui da Polaroid, né? Que é o produto perfeito. Colaborativo, único, com design bacana, criado para encantar as pessoas, a foto na hora, que até hoje faz sucesso. E a nova dinâmica do produto envolve tecnologia, envolve gratificação instantânea, personalização e, sobretudo, colaborar com o cliente. Para colaborar, criar para ele, você tem que ouvir. Tem que ter seu propósito claro, mas também entender que esse consumidor, a pessoa, ela é muito importante. E que ela vai ter memórias que vão ficar por gerações. E aí torna tudo diferente e mais valioso, né? Uma foto personalizada. Foto personalizada como exemplo aqui da Cacau Show de 2018, se não me engano, que eles fizeram essa ação de personalizar a caixa do ovo com fotos do Instagram do cliente. É um produto que se torna único. A embalagem com a foto personalizada é uma ação fascinante. Hoje é possível colocar a foto em qualquer coisa, com a cara do cliente. Ele é o herói da história, ele que se destaca e você cria para ele algo personalizado. Se é personalizado, tem a cara do cliente, é o único feito para ele, obviamente tem mais valor. E tanto é verdade parar na cara das pessoas que um dos produtos da pandemia, e surge em outros, não é só a foto máscara, aqui na Índia, né? O exemplo que bombou, vários estúdios estão fazendo lá no Brasil, já tem gente fazendo também, de colocar uma selfie da pessoa na máscara e aí tornar um pouco mais divertida. Pelo menos nesse momento tão difícil, né? É desconfortável ficar com a máscara, mas fundamental e importante porque é não criar produtos pensando nesse momento de pandemia. E é fascinante. O que a gente pode criar de produto de pandemia, colaborativo, existem inúmeras possibilidades, a gente aborda isso no curso. O foco nas pessoas agora e no novo marketing tem a ver com o lado humano. Então, não é sobre você, não é empurrar o seu produto para o cliente, é criar para ele. Isso não é fácil, mas é valioso. E muitos negócios de fotografia e fotógrafos querem trabalhar, ah, eu sou artista, vou fazer o que eu quero, então você não vai ficar nesse mercado, vai ser difícil. Porque a realidade de mercado é criar para as pessoas, criar com elas, colaborar e criar um produto único para elas, né? Por que que o produto é tão importante, né? O que que nós temos de valioso nele, o produto físico? Ele gera indicação. Eu pego o produto, né? Uma foto, nossa, uma foto, olha, um material incrível. Não, e tem, e posso colocar para decorar, só botar em cima ali. Quem que fez? Eu indico. Eu posso até fotografar e postar na rede social. Então, gera boca a boca. É um legado que fica. Eu fui lá, fiz essa foto, ou ele fez para mim, né? O fotógrafo, e fica como memória, como legado valioso por gerações. Complementa o serviço. Fotógrafo é talentoso, tem um belíssimo trabalho, faz uma belíssima sessão no estúdio, na externa, na casa do cliente, e não tem nada para entregar. Fica capenga, vazio, né? Falta. Só entrega a foto digital, ele vai se perder, esses arquivos se perdem, não tem valor, é uma passada de dedo e uma curtida com sorte. Uma obra sem ter algo personificado, eu tenho meu livro ali, mas ele é digital. Mas eu tenho a opção impressa. Eu quero ver essa obra no local. Eu quero ver que ela fique, que ela seja, continue. E a personificação de uma obra de um artista é na foto, no papel, na tela, colocando na decoração da parede, um álbum, uma foto que está possível de tocar, que é tangível, né? E gera percepção de valor. Então, isso gera emoção, gera participação, personificação do teu trabalho e faz toda a diferença. O conteúdo completo desse curso está aqui no detalhe para você, para você olhar e observar bem o que a gente oferece nesse curso. A importância do produto na fotografia, do composto do marketing, não tem como fazer marketing bom de produto ruim, então tem que ter qualidade mesmo e fazer coisa diferente. E que você, você pode até ser seu produto, mas só isso não é o bastante. Personalização, presença, ponto, né? Como é que fica essa questão do ponto no marketing, né? Como é que, no mundo que não precisa mais ter lugar físico, como é que fica o online, produto colaborativo, a divulgação, a questão da recorrência, não precisa ficar vendendo sempre, que as pessoas busquem esse produto de novo. Criar produtos em tempos de pandemia, né? Começar pelo porquê, pelo seu propósito. E aí tem a parte do detalhe, divulgação, modelo híbrido de venda, criar o produto no conceito completo, ciclo de vida de produto, não dá para lançar um produto e ficar com ele para sempre, tem que renovar, relançar, recriar produtos. Pensar no serviço combinado com o produto, enfim, tem muita coisa. E até a possibilidade de você apresentar o seu produto depois, se você quiser, mesmo sendo online e gravado, você pode mandar a mensagem, participar de uma das turmas ao vivo e mostrar o seu produto para os outros participantes e ter esse trabalho reconhecido e aparecendo nas redes sociais da Fox, no canal da Fox. O meu recado para você, independente de você adquirir o curso ou não, é tente não encontrar clientes para os seus produtos. Essa realidade não existe mais. Empurrar coisa, sabe? Querer fazer só porque você acha bacana e o cliente vai ter que aceitar aquilo. Encontre produtos para ele. Crie para o seu cliente, crie com ele. Pense e ouça esse cliente. Então, esse P de produto, que é o mais importante no marketing da fotografia, na minha opinião, é fundamental para esses tempos que a gente está vivendo, para fugir da guerra de preço e para você ter mais faturamento. Da minha parte, é isso. Eu espero que você possa participar desse curso, Foto Mais Produto Online, e será um prazer ter contato com você. E eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar no seu negócio de fotografia. Obrigado e até a próxima. Obrigado.